Com certeza eu me apaixonei primeiro, eu que corri atrás, eu que conquistei. Quem me apaixonei primeiro? Ah, eu não sei, acho que ele. Eu sou mais caninhoso, ela é muito grossa, a Ogra. Sem dúvida alguma é ele, porque eu sou meio ignorante, sabe? Eu sou muito ciumento, com certeza, muito mais que ela. Ele, sem dúvida nenhuma, 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 nenhuma. Desorganizado? Hum... Com certeza é ela, deixa tudo espalhado por aí, pega as coisas e coloca no lugar. Eu? Sem dúvida nenhuma eu, porque eu deixo as coisas assim, meio que espalhadas, aí ele fica brigando comigo toda hora, arruma isso, arruma aquilo. Eu, com certeza. Acho que nessa questão da vaidade, somos bem parecidos, mas ela é um pouco mais que eu. Essa pergunta é muito difícil, gente, porque nós já somos bem vaidosos. Mas acho que eu, em questão que ainda tem maquiagem, cabelo, essas coisas, a unha, acho que eu sou mais vaidosa que ele. Eu cozinho melhor que ela. Ó... Essa também é bem difícil, porque como a gente namora junto, eu não faço comida todo dia. Então... Eu acho que a gente se vira. Eu acho que a gente consegue se virar legal. Duas horas se arrumando e eu dez minutos, quinze. Com certeza ela demora muito mais que eu. Quem demora? Ai... Essa pergunta é muito óbviva, é que com certeza sou eu. Por quê? Se a gente tem que sair dez horas da manhã, ele coloca o celular pra despertar nove horas. Eu acordo e me arrumo. Quando é nove e cinquenta, ele levanta e começa a se arrumar. Qualquer coisinha, ela chora. Se você aumenta um pouquinho a voz, ela chora. Qualquer coisa de errado, ela chora. Ela chora. Ela chora mais que eu. Eu. Ai... Sem dúvida nenhuma. Sou eu. Porque eu vejo um comercial fofo, ou alguma coisa na rua assim, que mexe comigo. Eu começo a chorar assim, gente. Do nada. Então... Sem dúvida eu choro mais que ele. Mas preguiçoso... Eu acho que é ela. Eu também sou um pouco preguiçoso, mas... Ela é mais que eu. Eu. Eu sou muito preguiçosa. Assim... Eu... Ah, eu não sei explicar, mas eu sou preguiçosa. Mas quem? Eu sou um pouquinho mais. Nós dois somos sonhadores. Temos muitos planos. Acho que nesse quesito a gente empata. Essa também é bem difícil. Porque... Eu acho que a gente tem muitos sonhos, sabe? Muitos planos juntos. Então eu acho que a gente sonha junto. A gente tá empatado assim, uma questão de sonhador. Eu... Eu como muito mais que ela. Com certeza é ele. Acho que nesse quesito da mãe não tem como comparar, né? É... Eu sei que eu amo muito ela, mas eu não posso dizer que... Eu amo mais. Acho que... Amamos... Igual. Essa também é difícil. Porque eu acho que a gente ama igual. Sabe? Então... Ele me ama, eu amo ele. E a gente ama igual. Ela nem carta tem. Eu sou piloto. Dirijo melhor que ela. Ele. Porque eu ainda não sei dirigir, mas é ele. Assim, ela tem muitos amigos e muitas amigas, mas... Eu acho que... Eu sou mais amigo dos outros. Eu sou muito tímida. Muito, muito mesmo. Então, se em questão de a gente chegar em um lugar e falar com as pessoas, é ele. Sem dúvida. Porque eu fico mais assim, quietinha, sabe? Porque eu tenho muita vergonha. Acho que quem é mais engraçado... Acho que... Vai do dia, cara. Às vezes o mais engraçado é que eu me faz rir muito. Às vezes eu faço ela rir. Principalmente na hora de dormir. Eu acho que vai do dia. Não tem... Não posso afirmar assim, quem é mais engraçado, entendeu? Eu. Eu acho que sou eu. Porque... Eu falo uma coisa e ele... Começa a morrer de rir. Eu falo... Que que você até... Que que você tá rindo? Quando... Ela lava o cabelo... Ela demora mais que eu. Mas quando eu não lava, eu demoro mais. Pouca coisa, mas eu demoro mais. Eu acho... Que é ele. Eu acho que eu tomo um anjo mais rápido que ele. Mas quando é pra me lavar meu cabelo... E cuidar de mim... Então... Eu demoro mais, mas... Geralmente eu acho que é ele. Ah, estressada com certeza. Não pode te dar uma coisinha de errado. Não pode sair... Um palitinho do lugar que... Ela se estressa e... Passar isso pros outros e... Desconta em mim. Eu. Sem dúvida nenhuma. Eu me estressa por qualquer coisa. A questão da responsabilidade... Eu acho que eu ganho. Porque... Ela é um pouco irresponsável. Ela... Não é que ela é um pouco irresponsável. Ela é meio lesada assim, sabe? Sem dúvida nenhuma. Eu sou muito avoadinha assim, sabe? Eu. Ela canta muito melhor que eu. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Ela canta melhor que eu. Que pena. Eu. Eu canto muito melhor que ele. Apesar dele falar que eu sou horrível cantando. Eu acho que eu canto melhor que ele. Cara, ela não fala muito o telefone não. Então... Eu falo mais que ela. Porque... Eu uso o telefone pro trabalho, né? Então eu falo muito mais que ela. Ele. Porque eu caso não falo o telefone. Então... Eu acho que é ele. Eu durmo mais que ela. Eu durmo cedo e acordo tarde. Ela não. Se ela dorme cedo, ela acorda cedo. Se ela dorme tarde, ela acorda cedo. Ele. Sem dúvida nenhuma. Ele dorme muito. A gente tem que acordar ele. Senão ele dorme o dia todo. Atrapalhado com certeza a ela. Meu Deus. Nunca vi uma menina tão atrapalhada igual essa. Eu. Nossa, eu sou muito atrapalhada. Muito, muito, muito. Ela esquece muito das coisas. Eu peço uma coisa de ela falar que vai fazer e... Chega de noite e esqueceu. Esquece muito, 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 muito. Muito esquecido. Eu. Competitivo acho que sou eu, cara. Eu não gosto de perder, não. Ela joga videogame comigo. Eu ganho. Não deixo ela ganhar. Mesmo ela não sabendo jogar. Eu quero sempre ganhar. Ela brinca quando a gente tá jogando, mas eu não gosto disso. Sou muito competitivo. Eu acho que, nessa questão, eu não sei responder. Cara, eu sou bonito, ó. Mas... Ela é linda. Com certeza ela é mais bonita que eu. Com certeza. É o meu amorzinho. Ele é muito mais bonito. Ele é muito mais lindo do que eu. E ele é maravilhoso. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Porque foi muito difícil trazer ele aqui, né? É. E não se esqueçam de clicar em gostei e se inscreverem no canal. Um beijo. Tchau. É... Como é que era? A. Ela é muito chorona. Um pouquinho de... Calma. Essa não valeu. Eu vou responder de novo. Vai voltar. Não, vai de novo. No meu canal... Errei. Vai de novo. A Roberta Zanzão. Um pouquinho.